Olha, o número 10 ganhou justamente... Vamos lá, quem foi, Celina? Neuza Moura da Silva Serapeão. Neuza Moura da Silva Serapeão. Da onde ela é? Não, não, não. Da onde é? Não, não deu o nome, mas... Não, não digo o número não também. Não, ela tem esse número. Neuza, mas ela está nos ouvindo, né? A Neuza Moura da Silva Serapeão. Então foi realmente... O número 10, né? A sorte veio por conta de tudo. Foi 10 que você falou, né? Foi 10, isso. Veio por conta, está boizinho. Neuza Moura. O Abraão está mandando aquele abraço, o Abraão nosso aí. Então vamos lá para a música. Ganhou o colchão, Neuza. Vamos a música. A música aí, vamos lá. Música nova. Gravada por Gleito Gavião. Diretamente aqui da Caraípe FM. Leandro de... Solta peixe aí, macho, velho. Luz acesa, quem quiser, ó. Luz acesa, pede aí. Que vai tocar na Caraípe FM. Luz acesa, quer dizer, como é que está ao vivo? Luz acesa. Gravado por Gleito Gavião e agora por Val Paraíba. Entra, tranca a porta, dessa vez não liga o som. Hoje não, não quero ouvir mais nada além da sua respiração. Eu não vou tirar sua roupa. Faz isso você. Depois explica o quê. Faz comigo uma reprise dos melhores amores que a gente fez até hoje. Hoje tem que ser de luz acesa. Quero guardar cada centímetro quadrado do teu corpo na minha cabeça. Memorizar você subindo e descendo com essa cara de princesa. Pra decorar os detalhes do resto da vida. Tem que ser de luz acesa. Quero guardar cada centímetro quadrado do teu corpo na minha cabeça. Memorizar você subindo e descendo com essa cara de princesa. Pra decorar os detalhes do resto da vida. Nosso amor de despedida. Val, 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 Paraíba. A voz do forró. Entra, tranca a porta, dessa vez não liga o som. Hoje não, não quero ouvir mais nada além da sua respiração. Eu não vou tirar sua roupa. Faz isso você. Depois explico o quê. Faz comigo uma reprise dos melhores amores que a gente fez até hoje. Hoje tem que ser de luz acesa. Quero guardar cada centímetro quadrado do teu corpo na minha cabeça. Memorizar você subindo e descendo com essa cara de princesa. Pra decorar os detalhes do resto da vida. Nosso amor de despedida. Caribe FM. Bora, planilhinho. Bora, planilhinho. Tem que ser de luz acesa. Quero guardar cada centímetro quadrado do teu corpo na minha cabeça. Memorizar você subindo e descendo com essa cara de princesa. Pra decorar os detalhes do resto da vida. Tem que ser de luz acesa. Quero guardar cada centímetro quadrado do teu corpo na minha cabeça. Memorizar você subindo e descendo com essa cara de princesa. Pra decorar os detalhes do resto da vida. O amor de despedida.